Checo, checo, checo Povo escravizado, povos injuriado Eles injuriando, as maltratando, as busca pôr no cãe E o povo vive no meu sistema, estava trancado, eu sei Para o mundo desse, esse é o mistério de Deus Não lembro, mas Cristo sofre, me dá sangue para nós E aquele que vira, que dá-no, não luta, não continua Não vive e te preserva, mas liberdade que não tem Que ele quer maior riqueza, injustiça foi criado O patrimônio que causa mais tristeza Nós povo injuriado, nós povo maltratado Eles obrigaram fazer coisas sem vontade própria Eles armadilha foi armado para ser mais castigado Eles bem trafica negro, eles toma conta de tudo Eles busca pôr no integra, de maneira que esta creva Como o maior poder, eu sou o poder divino O senhor bem muda tudo, o amor de tudo que tem princípio tem-se fim Tudo que entra tá saí, maquele que sende tudo tá paga Aquele que abre tudo tá ficha, maquele que toma tudo tá entrega Maquele que busca tudo tá acha Julgamento final, verdade tudo tá par-se Nos povo injuriado, nos povo maltratado Mas nos antipassado passa mal Nos povo injuriado, nos povo maltratado Mas nos antipassado passa mal Nos povo injuriado, nos povo maltratado Mas nos antipassado passa mal Nos povo injuriado, nos povo maltratado Mas nos antipassado passa mal Nos povo injuriado, nos povo maltratado Mas nos antipassado passa mal Nos povo injuriado, nos povo maltratado Mas nos antipassado passa mal Pa' mar, pa' terra, pa' seu, pa' fora deslevado Pa' ouro, pa' mina, tico o dinheiro, mas des trocado Trabalho, sacrificado, manado, escatadado E as gatinha, neném rei do pé, as critica, pa' mole Se não está amarrado, está soltado Eles passatempo, séculos, anos, só tão injuriado Eles transportado e eu pa' tudo lado O seu corpo acorrentado Eles pa' pôr no mercado Eles gatinha, direito, nenado Tracês, liberdade, estava duro, bem violado Comida, que está d'água, conta, pês, cacai Dês, me chores, só parrei, cu sês, mai E n'éres, mei, que te puxava, aquele carroça, mô, animal Qualquer coisa que as passeba, está passava mal Es gatinha, neném rei do pé, estudava, pa' mole Está tratada, mô, animal, irracional Que é o que as passam, que a deseja, pa' ninguém passar Racismo, cem por cento, que é la catada, nem pa' leva na beto Que resta, nem só lamento E as catinha, nun poder, tudo estava na moriñu rei Estava tudo bem armado E quem que tem, te puxa e te pegaram, te mataram Alves, nenka, tanto é raro Te quemaram, te botaram Nenka, tanto é raro, pa' mole Esse era tudo, só coitado Nos povo injuriar, nos povo maltratar Mas nos antipassar, o passamal Nos povo injuriar, nos povo maltratar Mas nos antipassar, o passamal Nos povo injuriar, nos povo maltratar O buenos antipassar, o passamal Nos povo injuriar, nos povo maltratar O buenos antipassar, o passamal Amém 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 Amém